E agora é o momento de falar do Mundo da Bola, vou ficar por aqui mesmo, Celso Killer, se você não se incomodar, porque já estou abrindo espaço, né, deixando aqui para que você traga todos os detalhes do Mundo da Bola no JR23. Muito bem, Samuel Sintra, boa noite mais uma vez a você e a toda a nossa audiência, vamos sim aos destaques aqui do esporte. Nessa grande noite a gente já tem imagens aí da Associação Atlética Francana, que hoje jogou e, infelizmente, fora de casa acabou perdendo por 2 a 0 para a equipe do Independente de Araras. O jogo foi aconteceu agora à tarde, às 3 horas da tarde, terminou às 5 e a gente tem aí os gols da equipe do Independente, que venceu a partida por 2 a 0 no Campeonato Paulista Feminino. Bom, a Francana foi a campo tentando buscar a sua primeira vitória, a sua primeira classificação no campeonato, nessa disputa da primeira fase, mas, infelizmente, não conseguiu jogar muito bem, tanto que a equipe de Franca não conseguiu levar nenhuma ameaça ao gol das adversárias. Mas, é um período de transição, a Francana começa a investir, como a gente falou aqui ontem no JR23, na categoria feminino e é todo um começo, todo um projeto, uma base, que a Francana futuramente vai poder ter aí em prol das suas atletas no feminino. Os gols foram marcados por vitória, camisa 9, aos 23 minutos do primeiro tempo, e a Moara, camisa 13, aos 45 minutos do primeiro tempo, deu os números finais para o jogo de 2 a 0, aconteceu hoje em Araras, portanto, a Francana segue 100 vitórias ainda no grupo. A gente tem a imagem aqui no JR23, trazendo, Samuel, os resultados das demais partidas. Bom, o SCA venceu o Caldeirão Futebol Clube por 4 a 1, e o Pinda venceu o Mauense por 8 a 0. O SCA segue na liderança junto com o Pinda Manhongaba, e o Independente é o terceiro colocado. O Caldeirão é o quarto colocado, a Francana a quinta colocada, e o Mauense a sexta. Francana e o Mauense ainda não pontuaram na competição, e já não tem mais chances de disputar a final dessa divisão especial deste grupo 1, que visa subir para a próxima fase do Campeonato Paulista, onde já enfrentará equipes mais pesadas do futebol paulista. Certo, Samuel? Bom, infelizmente, mas a gente fica claro na torcida aqui, para que a Francana consiga fazer bons jogos futuramente.